Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje que tamo aqui ó, novamente na fazenda do Torono Pra fazer mais um carregamento de touro Tourinho ali ó Touro de entrega Aí hoje nós tamo aqui carregando Hoje é 20 touro Única diferença, eu já soltei um vídeo aí fazendo entrega de touro pra ele né Só que a única diferença é que hoje vai tudo pra uma fazenda só Que lá nós distribuímos em várias fazendas Agora essa daqui vai tudo pra uma fazenda só Mas aqui é esse tourinho que nós vamos carregar ali ó 20 tourinho daquele ali ó Eu já ponho a paia ó Tá tudo com o paia aí Ponho ontem a paia Tamo aqui de novo Olha os boizinhos ali ó E hoje nós vamos lá pra Paranaíta Pra frente de alta floresta ali Paranaíta e Mato Grosso Pra frente um pouquinho de Paranaíta Olha os boizinhos ali ó 20 boizinhos daquele ó É ó começando a carregar os bichinhos aqui agora Na primeira reparação vai 4 4 boi desse aqui ó Olha o boi Oi! Bora, boi! Tá boi! Oi! 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 Tá boi! Tá boi! Baixa a traseira. Oi! Deixa... deixa... Deixa eu vir um... Ó, mais oito aqui, ó. Esse aqui vai no meio. Oi! 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 Tá boi! 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 Ei boi! Ei boi! Ei! Oi! Tá boi! Aí não pode mais ficar, Leila. Oi! 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 Aí ó, como ficou aqui em cima. Quatro aqui na frente. Ficou de boa. Oito aqui no meio. Aí agora vai mais oito aqui atrás. Quinte e boi. Tão subindo agora. Oi! 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 Boa noite. Oito, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. O posto do filé, ó, certinho. O danão tá apertado, de boa. Só que não dá espaço. Vinte boi. Agora nós vamos pegar essa veranda para Paranaíta. Então, rapaziada, já estamos carregados aqui, ó. Estamos saindo aqui agora. Em busca da Paranaíta. Já carregadinho com vinte boi. Vinte bois em pé, ó. Agora é só acelerar para efetuar o descarregamento. E aí Vamos lá. 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 Paranaita. Paranatinga. Paranaita. Município Paranaita. Vamos lá. 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 Paranaita. Balsa do Cajueiro. Vamos lá. 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 Leona vai Ela vem ali Vai passar aí O tamanho das boias Grande É rapaziada, chegamos aqui na fazenda agora Estamos entrando aí E bora efetuar o descarregamento E acelerar de volta Sentido com o líder Boiadinho Do filézinho O gado chegou tudo beleza Chegamos aqui pra descarregar O gado 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 Obrigado.